Então, esse aqui é um bebê de preguiça real, vítima do desmatamento. O bicho preguiça sofre muito das queimadas. Ele não consegue fugir das queimadas, então eles são queimados vivos na hora que queimam as florestas. Eles são as maiores vítimas. Existem muitos acometimentos em atropelamentos na BR, nas rodovias, de um modo geral. Com a queimada, a tendência deles é correr, né? E aí, muitas vezes, eles correm para as BR ou para as estradas e acabam sendo atropelados, né? Esse ano, nós já recebemos aves em que estavam com as penas todas queimadas. Provavelmente, existia um ninho e essa mãe tentou proteger os filhotes e, por isso, permaneceu até o momento que ela conseguiu estar ali. Nós estamos dando uma perda muito grande da nossa biodiversidade nas estradas. Se não é estrada, é queimada. Se não é queimada, é desmatamento. Se não é desmatamento, é caça. Então, assim, os animais e as plantas estão sofrendo uma pressão muito grande atualmente, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti